A questão do BIM é que você trabalhava muito com AutoCAD, que era muito 2D, certo? Aquela coisa, você puxava, quem já trabalhou com AutoCAD sabe que você puxava a linha de corte, puxava um monte de linha, como eu fiz muito. O BIM veio pra agilizar isso, então não precisar mais tá fazendo uma vista lateral, então eu puxava o desenho pra cima, cortava, fazia as linhas uma por uma pra isso. Então o BIM veio pra eu ter o 3D em pé já, tudo, certo? Com todo tipo de informação, informação de encanamento, informação de elétrica, informação de preço, pra eu agilizar a minha vida, pra não precisar mais estar gastando tempo, puxando linha, um monte de linha, depois tá dando trem, um monte de trem, como eu fazia muito, é nisso. Então, de certa forma, sim, certo? Pela evolução do tempo que você economiza, certo? De uma forma pra outra. Então você tem que imaginar sempre o tempo que você ganha pra, obviamente, poder captar mais clientes, ou até mesmo ter pra você também, mais tempo pra você, pra você passar a madrugada, feito louco, que acontece, certo? Nessa área, você, num madrugar, fim de semana, passar 4 dias sem dormir, então acontece, pula banho, pula almoço, pula tudo, janta, certo? Então, ajuda, certo? É, seria assim, certo? É basicamente pra onde a gente tá andando. Tchau, tchau.